Bom dia, galerita. Já acordei, o céu hoje tá bonito. E olha com que eu me deparo. Sim. Eu deparo com ele aí, ó. Esse pequenininho aí, ó. Caiu da cama, hein? Nossa. Ali o Chico, galera. Olha lá. Já estão ali, já. Ele tava latindo, galera, porque ele queria sair da garagem. Olha lá, Luna, Luna. Dessa vez eu tô filmando os dois por outro ângulo, hein? Olha lá, o Chico, Luna. A Luna se escondeu ali atrás do poço. Olha lá, os dois. Dessa vez por outro ângulo, cara. Olha lá. O Chico tava reclamando, tava na garagem, tava preso, né? Tava doido pra sair. Tava latindo, latindo, latindo. Eu já até mostrei pra vocês, já, o abrigo deles. A moça põe na garagem, né? Durante a noite e de manhã solta. Só que hoje, ela acho que ela demorou pra soltar. Aí ele tava latindo, reclamando pra ir pra rua. Pois é, galera. Agora tá na rua. É reclamão mesmo, hein? Olha o que eu tô vendo, galera. Olha o que eu tô vendo, galera. Olha o que eu tô vendo, galera. Tem um cachorro ali, ele que subiu ali no portão. Ali da moça, ali, ó. E não para de abanar o rabinho, né? Eu tô desconfiado que seja o Beethoven, hein? É aquele que eu já filmei pra vocês, inclusive. Eu acho que é ele, galera. Ele subiu, ó. Olha lá, olha lá, subiu de novo, subiu de novo. Essa vez deu pra gravar. Ó. Esse Beethoven também só vive... Ah, agora veio, ó. Agora foi, foi... Deixaram o rapaz, o cachorrinho agora pra casa. O gatinho segue ali. Olha lá. Ele só tá vendo, observando quem passa, quem não passa. Já tá até me ignorando, porque já... Já cansou de me ver aqui, né? Galera, olha como é que os passarinhos de castigo, ó. Olha o que fizeram de novo ali com o cara e do vizinho. Aí, ó. Que coisa feia, hein? Toda manhã aparece um recheio diferente. A Brigitte, onde tá, galera? Outro lado da rua. Nossa, como eu tremi agora aqui. Brigitte, não é aqui, Brigitte. Olha pra cima. Lá tá assustada só com os carros passando. Olha lá. Ô, Brigitte. Vai pra casa, Brigitte. Anda. Vai pra casa, pô. Vai pra casa, pô. A rolinha tava brigando ali, galera. Com a outra rolinha. Mas agora... Acho que a outra venceu. Tavam disputando quem ia ficar ali na árvore. A outra venceu. Só que isso agora vai ficar só de espectador. Ih, lá vai de novo. Olha lá, galera, como é que estão? Tão brigando ali, porque não dá pra ver, né? Pela... Ah, perdeu de novo. Ah, perdeu de novo. Aí, galerita. Filmar o sol aí, ó. Olha como é que tá o sol hoje, o tempo. É pior que eu não tô nem enxergando se eu tá filmando direito aí o sol. Eu só vou conseguir ver depois, quando eu editar o vídeo. Agora eu não tô nem conseguindo enxergar direito, cara. Tá tão forte aqui o sol. Eu nem sei se tá filmando o sol. Tá aquele solzinho de praia. Tá abrida, fujona. Olha lá. Só vive fugindo essa gata. Só vive fugindo. Se a mãe dela ver esse vídeo aqui, vai ver que ela tá fugindo. Olha lá. Fujona, cara. Ali, galerita. Aquele ali é o Paquetá. Aqui, Paquetá. Opa, Paquetá. Olha pra cá. Eles não gostam de olhar pra câmera, né? Olha lá. Agora olhou. Aqui, galera, na cidade tá com surto de dengue, né? Aí eles tão, ó, limpando aqui tudinho, ó. Tão tirando tudo aqui, ó. Toda essa sujeira. Jogando aquele remédio, né? Justamente pra poder acabar com esse surto aí de dengue que tá tendo aqui, ó. Vocês podem reparar que isso aqui é bem antigo, né? Ó. Essa tijola aqui, ó. Não é aquele ali, não. Esse daqui, ó. Vocês podem ver que é um tijolo antigo. Antigo mesmo. Ou seja, já é um terreno já bem antigo, né? Olha aí, ó. Galerita, toda vez eu passo aqui, ó, na pracinha, né? Vocês podem ver que tem a pracinha, tem ali o gramado e tal, a quadra. E aí, ó, tem esse escorrega aqui, ó. Tem escorrega, tem um balanço, tem... Como é que eu esqueci o nome daquele brinquedo? Gangorra. Gangorra, é. Eu vou escorregar aqui, galera, só pra poder ter uns estantes aqui de infância. Rapidinho, beleza? Olha aí, galerita. Vamos voltar um pouquinho aqui à infância, pra relembrar um pouco o meu tempo. Ó, o portão aqui tá aberto. Aí, ó. Esqueceram até um açaí ali, ó. Um não, né? Dois. Aí, galerita. Deixa eu passar aqui primeiro. Filma aqui rapidinho. Só não põe a mão aqui pra ver isso. Tô com medo de se aqui arrebentar. Vai. Vamos lá. Uhul! Voltando à infância, galerita! Aí, pode deixar até como capa de vídeo, ó. Uhul! Uhul! É uma criança de 30 anos. Boa, galera! Agora, só não vou conseguir filmar. Ali, vamos dar uma passada aqui também no... Ó como é que é de madeira, galeria. Ah, eu nem sei, galera, se eu venho aqui. Eu não tenho coragem, não. Vamos lá, vou arriscar, vai. Eu prometi, agora tem cumprir. Vamos lá. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Ai, meu Deus, eu tô com coragem, não. Tá, vamos lá. Puta! Pior que me ralei toda aqui. Ai, 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 ai. É, eu prefiro balanço mesmo, galera. Olha aí, vou dar outra passadinha aqui. Balanço. Agora eu vou nesse aqui. Vamos lá. E aí, galerita? Vem comigo, galera. Será que eu consigo filmar daqui? Aí. Acho que eu vou tentar. Vou arriscar, né? Vamos ver. Aí, galerita, vamos tentar filmar daqui, ó. Vamos lá. Agora eu tô aqui no balanço. É, até que dá, galera, aí, ó. Aí, galeria, tá dando. Só tá é barulhento, né? Agora deixa eu filmar assim, galera, de outro ângulo. Vamos lá. Deixa eu me aproximar aqui. E... Calma aí, calma aí. Difícil, galera. Fazer tudo com uma mão. Vamos lá. Uhul! Yeah! Voltando à infância, galerita. É, galera, eu sou nostálgico. Eu gosto de reviver momentos do passado, galerita. Ó. Nesse sol aqui... Não. A minha sorte é que a pracinha tá vazia, né? Porque se tivesse alguém aqui, o pessoal ia ficar me olhando assim e ia falar... Eu, cara bobo? Mas não é bobo, galera. É reviver momentos, né? É o momento da infância, ó. Vamos lá. Mais uma. Uhul! Aí que é bom, hein, galerita. Ah, que bom. Aí sim. Aí sim. Tô piscando o olho com os óculos, galera. Ah, revivendo a minha infância, galerita. É isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou, galera. O que você tá achando aí dessa minha diversão, né? Pô, eu sempre passo aqui no filme. Tem que filmar uma hora dessa, né, galera? Ai, chega, galera. Eu vou tentar aqui na gangorra, galera. Gangorra, né? Vamos ver aqui. Eu achei interessante essa madeira aqui, ó. Como é que é feita. Da hora. Vamos lá, galera. Ah. Ah, mas aí quase não dá pra aparecer aqui. Não dá pra aparecer que eu tô na gangorra. Isso que eu chamo de exercício. Olha, galerita. O pouquinho que eu fiquei aqui, ó. No balanço. Caraca. Já não tô aguentando, sério. Olha aqui. Tô me sentindo, galera. Um idoso de 80 anos, sério. Depois de ter andado aqui no balanço. Eu não tô aguentando. Sério. Caramba. Olha como é que eu tô suando aqui, meu braço. Tô velhinho mesmo. Ah, eu ia filmar o cachorrinho ali, galera. Mas o dono chamou. Aqui, galera, ó. Pra quem tá perguntando, ó. Continua. Aí, ó. Vamos tentar passar ali. Pior que eu falo que nem aquele pessoal que é do... Que tem filme, né? Continua no próximo episódio. Aí, ó. Como é que tá aqui, galerita? Ó, de frente. Do outro lado. Olha lá. Tem até um montinho ali de... De terra. E ó aqui, ó. Como é que tá. Olha quantas pegadas. Tem até um... Uma borboleta ali, ó. Viu, galerita? Tá assim, ó. E a única passagem que tem aqui, ó. Dá pra pra gente passar aqui, ó. Ai, caramba. Quase que eu caio. O cheiro aqui é que tá... Ali, galera. Água caindo ali, ó. Isso é tudo desgoto, né? No caso, né? Sim. Tudo desgoto. Tá vendo, galerita? É isso. Viu? Quando tiver pronto aqui, eu vou filmar pra vocês também. Pode ter certeza. Olha lá o cachorro que eu ia filmar, ó. Ele tá ali agora. O dono chamou, ele agora tá ali, ó. Tá procurando se tem alguma coisa na areia. Na terra, né? Alguma coisa boa. Eita! É, marcou o território dele. Olha como é que o pessoal é vândalo. Galera, lá. Botaram essa fita, ó lá. Já arrancaram. Olha aí. Olha a fita como é que se estende. Até lá embaixo. Pessoal, não tem jeito, hein? Aqui, ó. Olha lá. Ela deu uma emagrecida. Passar pelo pior lugar, galera. Olha aí, ó. Parecendo aquele... Nossa, olha como é que o pessoal é vândalo, galera. Olha ali, ó. Já arrebentaram ali, ó. Aqui, ó. Olha como é que o povo é vândalo. E destrói o que vem do próprio dinheiro deles. Dá pra entender isso? O ser humano é estúpido. Olha o hambúrguer, galera. Só doido pra ter hambúrguer, ó. Olha a rua dia de domingo, galera. Olha como é que a cidade fica fantasma. Ó, tudo vazio aqui, ó. Comércio fechado. Rua vazia. O que tá tendo mais movimento aqui são os carros, né? Olha o Kinder Ovo, galera. Promoção Kinder Joy. De R$ 7,39 por R$ 4,69. Olha aí, ó. Kinder Joy. Eu não sei por que se encareceu tanto, galera. Não entendi. Comprava tanto quando eu era criança. Olha como é que tá tudo fechado. Aí já tem até franguinho do outro lado, ó. Só que não tá assado ainda. Ali é o hortifruti do nosso amigo, galera. Não sei se ele tá ali. Vamos ver. Se ele tiver, ele vai dar um tchau. Ah, tem gente ali. Ah, não tá não. Aí, galerita. Hoje ele botou o frango mais cedo, galera. Olha lá. Aí quando a gente vem no sábado aqui, só quer botar depois das 10. Olha aí. Botou o frango hoje mais cedo? Tô mais cedo, né? Hoje é mais cedo, né? Tem que ser no sábado mais cedo também. Tem que ser no sábado mais cedo também. Tem que ser no sábado mais cedo. Pessoal limpando, galerita. Olha o nosso amigo aí, né? Olha o nosso outro amigo aí, galera. Bom dia. Como é que tá? Tudo bom, meu amigo? E você? Como você se chama? Tão lindo. Tava não? Tô gravando pro canal aqui, lá do YouTube. Aí sim. Vou passear o nosso. Valeu, meu amigo. Vou te ver. Vou te ver. O bom, galerita, de gravar esse dia de domingo é porque não fica tocando música aqui, ó, nas lojas. Aí dá pra gente gravar aqui à vontade. Olha lá, tem mais lojinhas de frango, ó. Chegou o domingo, é frango na certa. Olha o irmão da Chile, né? Aquela poça d'água que eu gravei de ontem, continua aí, ó. Gravei no vlog de ontem, ó. Essa obra aqui também nunca acaba, hein, galera, ó. Só fica assim. E olha a bandeira do Brasil. Ó, galerita. Só fiquei chateado que foi eliminado na Copa do Mundo. Mas fora isso, tudo bem. Aí, galerita, achei bonita. Qual vocês mais gostaram? Achei aquela bonita. Pra quem é falante de espanhol, botaram lá a família com acento no ar. Não pode. É sem o acento, sem o tilde. Deixa nos comentários se você fala espanhol. Aí, que eu já tinha comentado com vocês, ó. Tem rua aqui que é larga. Tem outras ruas que são estreitas. Dá pra entender isso, galera? Aí, ó. No outro vlog, eu tinha gravado pra você nessa rua. Não sei se vocês lembram. Tinha um papagaio ali, ó. Ali em cima. Deixa aí se vocês lembram desse vlog. Ah, então fizemos mais diferente, galera. A gente veio pelo... Como é que fala? A gente veio pelo comércio. E vamos voltar pelo... Pela orla. Aí. Ah, é o cachorro fazendo isso. Achei até estranho. Tem um cachorro ali atrás que tá... Eu falei, ué, que negócio é esse? Achei que você estivesse até passando mal. Já vi que não tem alguém. Aqui, galera, é. Aqui, vamos dar uma... Pera que tá cheio de mata aqui, ó. E eu de chinela ainda. Ó. Ó o... Ó o tanto de mata aqui, galerita. Ó, de um lado. E do outro, ó. Ó, tem uma pequena trilha aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês ali, ó. A praia. Ai. Aí, galerita. A praia. Aí tem os banhistas. Ó lá. Ó lá os banhistas, ó. Hoje até que a praia tá movimentada, né? Pleno domingo. Galera, eu sei que eu sempre falo isso nos vídeos. Mas é que eu tenho que repetir mais uma vez. O sol tá... Hoje tá... Tá fervendo. Hoje tá bom pra uma prainha. Aí vocês vão falar assim, por que que você não mergulha? O problema, galera, é que eu não trouxe toalha, entendeu? A roupa é essa aqui, entendeu? Então, fica meio difícil, né? Aí vocês vão falar assim, por que que você não se planejou? É, porque o intuito não foi mergulhar. O intuito foi caminhar. Mas, ó, eu tô suando aqui, ó. Eu não tô aguentando mais. Aí, galera, um dálmata. Ó lá. Bonito, né, galera? Viu? Quando eu era criança, eu gostava daquele... Deixa eu... Quando eu era criança, galera, eu gostava daquele filme, né? 101 dálmatas. Depois passou a 102, não foi isso? Acho que é isso mesmo. Aí eu sempre quis conhecer um dálmata. E aí eu vi a cachorra ali, ó. Lembrei um pouco da minha infância. Eu acho que o vlog de hoje... Eu não sei, não. Eu acho que eu vou titular, é isso aí. Titular, né? Nomear, no caso. Como... Sei lá. Relembrando minha infância. Sei lá. Porque eu já brinquei ali na pracinha. Agora eu tô lembrando aqui do dálmata, né? Que marcou minha infância. Ou seja. O vlog de hoje foi baseado em lembrar minha infância. Coitado dos cactos, galera. Olha aqui, ó. Eles mataram os cactos todinho. O que eu fiquei contente aqui, galera, é que isso aqui antigamente era tudo terra, tudo barro. Agora até que a prefeitura fez alguma coisa, né? Fez aqui a calçadinha aqui. Que antes não tinha. Era só assim, ó. Só mato. Agora a gente pode passar. Que é a igrejinha que eu já cansei de mostrar pra vocês, né, galera? Vamos andando por aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem uma visão panorâmica. Aí. Vou subir aqui, galera. Vamos lá. Aí, ó. Ó a visão que a gente tem daqui. Show, né? Aí, galerita. Aí, galerinha. Que vista maravilhosa. Ó. É, já tinha filmado naquela ponte ali, ó. Em um outro vlog. Já antigo. Mas essa vista aqui, ó. É maravilhosa, ó. Muito bonito, né, galera? Aquelas montanhas. Ah, eu sou doido pra escalar. Vocês não têm ideia como é que eu sou doido pra escalar essas montanhas. Vocês não têm ideia, galera. Show. Ali, galera. A Mara tem uma barraquinha ali, ó. Já que eu acampar. Qualquer dia eu vou fazer isso. Ó o urubu ali. Urubu é doido, ó lá. É chicondante pra pescar. Pegar um peixinho. Ó lá. Olha quanto tem ali, ó. Olha ali, galerita. Ó lá. E aquelas montanhas, né? Que lá de cima dá pra ver, galera. Lá lá do terraço a gente consegue ver, né? Essas montanhas assim. Tem até uma ilhota ali, ó. O barquinho até encalhou ali, ó. Na areia. Aí. Olha o pescador sendo retratado aqui, galera. Aí, galera, o que que eu encontrei aqui, ó. Tai Chi Chuan. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Se você for do Japão, diz aí se é assim mesmo. Tai Chi Chuan. Tem aqui também, ó. Aí, ó. Respeito. É assim. E tigre. É assim. Só não sei como pronuncia. Ainda tem ali, ó. Harmonia. É assim. Acho bonito essas casinhas assim, galera, ó. Com esse telhadinho, janela. Essas pedras aqui, ó. Eu acho bem... Como é que fala? Assim. Importável, né? Galera, não sei se vocês lembram. Eu acho que foi um dos primeiros vlogs que eu já fiz. Eu gravei isso aqui, ó. Essa arte aqui, ó. De rua. Deixe nos comentários aí se você já assistiu esse meu vídeo, tá? Que eu mostrei aqui. Tinha até uma... Tinha até um bicho ali que eu não vou falar. Se você souber, galera, se você já assistiu, deixe aí nos comentários, tá? Qual foi o bicho que eu encontrei aqui. Só pra lembrar um pouco. O vídeo de hoje vai ser de lembrança. Ó o bequinho, galera. Hã? A Luna e o Chico não estão aí, galerita. Aí, ó. Mas estão latindo, ó. Hã? 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 Hã?